Isso. Estamos gravando? Sim. Sim, estamos gravando. Então, gente, como eu falei para vocês, hoje a gente vai passar, vai fazer essa aula em cima desse conteúdo que a gente já está trabalhando há duas semanas. Então, hoje a gente vai passar para vocês o passo a passo do trabalho que eu quero em cima desse conteúdo. Como eu já disse anteriormente, vai ser em grupo. Vocês vão ter que se organizar os grupos em videoconferência. Então, tem que ter um pouquinho mais de disciplina, tem que ter um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de responsabilidade. Como a gente não vai ter a prática, então, como eu disse anteriormente, eu vou precisar que esse trabalho seja feito com maior riqueza de detalhes. tudo que vocês puderem colocar para poder melhorar o trabalho, para poder fazer com que eu entenda melhor o trabalho, todos os recursos que vocês puderem utilizar, vocês vão poder utilizar. Está certo? Então, vamos lá voltar. número de grupos e participantes em cada grupo. Nós vamos nos dividir em quatro grupos. Está bem claro aí. Desses quatro grupos, o número de participantes, um mínimo, cinco e no máximo seis. Pelo efetivo que a gente tem aí, tem grupos que vai ficar com cinco e um ou dois grupos vão ficar com seis alunos. Está certo? Mas nunca menos de cinco. Agora, vocês vão ter que ter um pouquinho de bom senso para poder organizar os grupos. Eu não quero ver ninguém sobrando. Não pode sobrar ninguém. E outra coisa, a gente, quando monta os grupos, sabe que fica sempre alguém como responsável desses grupos. Então, esse responsável vai ter que dar atribuições a cada um do grupo. para quando vocês forem se reunir, que não é numa reunião só, não. Vocês vão ter que ir. Eu vou dar o prazo de uma semana para vocês fazerem esse trabalho. Não é um trabalho muito complexo. E pelo tempo que vocês têm de faculdade e pelas matérias que vocês já trabalharam nessa faculdade, não vai dar problema para vocês realizarem. Agora, é um contexto diferente. Eu vou querer que o trabalho seja em PowerPoint. Eu vou querer que o trabalho seja todo apresentado. não precisa todo mundo apresentar. Desde que você, quem estiver na parte de organização, atribuir as funções, um fica com a função de apresentar. Agora, não leva ninguém nas costas, não, gente. Ainda mais nesses tempos. Nesses tempos, quase todo mundo em casa. Quase todo mundo sem poder sair. Então, tempo de pesquisa a gente tem. A gente sabe que as pessoas estão muito tempo na internet. Então, para muitas coisas, as pessoas ficam na internet. Às vezes, para coisas que cabem de responsabilidade ou de trabalho, elas acabam dando mole. Então, não tem essa desculpa. Não tem quase lugar nenhum aberto, a não ser os colegas que trabalham em farmácia, supermercado. Fora isso, né? Então, procurem se organizar, procurem marcar essas videoconferências para vocês poderem sanar e cada um pegar a sua atribuição e sua parte do trabalho e desenvolver para a coisa sair direitinho. Correto? Então, estamos lá. Grupos. São quatro grupos, tá? E o número de participantes, no mínimo, cinco e no máximo, seis, né? Que, às vezes, pode sobrar mais um e o grupo querer ficar com sete, o outro com menos. Então, é isso aí. O número, tá? Lembrando que o material já está lá para vocês ficarem consultando se tiver alguma dúvida. Bom, olha os temas aí, galera. Vôleibol, futsal, basquete e handball. Voltando, nós trabalhamos na semana retrasada com iniciação e especialização. Tudo que é inerente à iniciação e especialização estão naquelas apostilas. Até os objetivos e até a questão do respeito à maturidade motora de cada faixa etária. Então, vocês têm que usar de comparamento sempre aquele material lá para a gente poder fazer um trabalhinho legal. Então, como é que vão ser esses temas? Eu vou sortear esses temas para os quatro grupos, tá? Peguei vôleibol. O que eu vou querer do vôleibol? Já estou dizendo aí. Eu quero iniciação. Eu vou trabalhar o vôleibol com o quê? Com iniciação. Então, a gente vai seguir todas as regras, todos os objetivos e todas as características que são inerentes a um trabalho de iniciação. Respeitando aquilo tudo. Fase motora, dando ênfase à ludicidade, mas nunca saindo do universo o quê? Do vôleibol. Tranquilo? Futsal. O grupo que caiu futsal. A mesma coisa. Vamos trabalhar com a iniciação, com todas essas características que eu falei para vocês no vôleibol, né? Só que no ambiente do futsal, tá? Grupo 3. Basquetebol. Aí já muda. A gente já parte para o outro tema, que é a especialização. Vai trabalhar no universo do basquetebol, mas o quê? Com especialização. Com os movimentos mais complexos, com treinamento voltado para quê? Para a parte tática, para a parte técnica. Mais para a vitória do que propriamente respeitando todos os conceitos do lado lúdico. Aí a gente vai partir mais para a coisa de um pouquinho mais de um nível maior. Não digo que de alto nível. Mais de um nível maior. Certo? Handball. A mesma coisa. Vamos trabalhar com especialização. Vamos trabalhar com nível mais alto. Visando o quê? Visando mais a parte técnica e a parte tática. Não o conjunto de desenvolvimento do aluno como se faz na iniciação. Tá dando para entender, gente? O que eu vou querer de cada grupo? Agora, outra coisa. Eu estou trabalhando o voleibol, eu estou trabalhando o basquete. Isso não quer dizer que a minha aula tenha que ser toda para todos os fundamentos do esporte. Eu posso escolher um fundamento, tá? E trabalhar só aquele fundamento na minha aula. Tanto na iniciação quanto na especialização. Ó, hoje a minha aula de basquetebol, de especialização, vai ser voltada para passe. Então eu tenho que refinar os passes. Passe picado, passe de peito, passe pelo alto, passe por trás, seja lá qual for o passe. Então a gente tira uma aula e trabalha o passe. Aí o que eu vou querer? Eu vou querer que você me dê essa aula, de acordo com o roteiro que eu vou passar para vocês mais na frente, com maior riqueza de detalhes possível, tá, gente? Bom, já mandaram a mensagem aqui. Deixa eu só ver essa mensagem aqui que me mandaram. Todos os fundamentos do desporto, eu posso escolher um fundamento, tá, e trabalhar só aquele fundamento na minha aula. Tanto na iniciação quanto na especialização. Hoje a minha aula de basquete. Pede especialização. Vai ser voltada para... Aí eu não sei o que que entrou aqui. Foi uma pergunta aqui de quem, gente? Não sei, alguém mandou uma pergunta aqui? Tá, então, gente, vou repetir, né, para ver se quem mandou, eu consigo sanar essa pergunta aqui. Eu escolho qualquer fundamento que eu queira trabalhar e vou trabalhar. Ou na iniciação ou na especialização. Não importa o grupo que ele está. Eu posso trabalhar só com um fundamento. Se eu quiser escolher dois fundamentos para trabalhar naquela aula, eu posso escolher. Mas se eu quiser trabalhar só com um, eu posso. Vocês vão ver que eu vou dar um exemplo ali, vai ficar muito mais fácil. Bom, antes de eu sair do tema aqui, dos temas, que a gente vai fazer ainda esse sorteio hoje, que eu vou pegar para vocês o nome de quem vai ficar responsável por cada grupo. Alguém, coloca aí. Tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida aí? Vou fechar aqui. Quer que eu abra o chat aqui? Fica mais fácil? Tanto faz. Abri o chat aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Quanto a essa questão do trabalho de iniciação e o trabalho de especialização? Não? Está tranquilo? Se ficou, pode abrir o microfone aí e perguntar, galera. Posso dar continuidade, então? Show? Então, vamos lá. Bom. Os temas que a gente vai sortear depois. Bom. Estratégia. O que nós vamos usar de estratégia? Deixa eu tirar esse treco daqui. Ai, droga. Quero tirar esse... É meu... Coisa que não está funcionando. Bom. Não estou conseguindo tirar o... O quadrinho aqui do lado. Bom. Estratégia de recursos. Cada grupo se organizará através de videoconferência, como eu já havia falado para vocês, buscando recursos e informações para isso. Recursos e informações é de como vocês vão fazer a videoconferência de vocês. Vocês que vão chegar a um consenso de que forma vocês vão fazer a videoconferência de vocês. Chegando a esse consenso, o grupo, vocês vão aí falando por zap, ou ligando para o outro. Chegou o consenso de como vocês vão fazer a videoconferência para se reunirem, para debater o trabalho, para montar o trabalho, vocês vão começar a montar uma aula em PowerPoint. PowerPoint é isso aí que eu monto. Não é nada. Você vai lá no computador. Acho que a maior parte de vocês sabe. Clica em PowerPoint. Lá vocês botam lá o... Sempre o título. Bota o conteúdo que vocês querem colocar. Anexa foto. Anexa link. O que vocês quiserem. Vocês podem fazer lá. Então, vocês usam PowerPoint, de acordo com o tema que a gente for sortear. Gente, como eu falei, usa sempre como parâmetro o conteúdo relacionado à matéria dada e o conhecimento prévio de cada desporto. Eu sei que vocês fizeram desporto coletivo com meote. Então, todo mundo já tem uma vivênciazinha de basquete, de vôlei, de futsal, de handball. Então, em cima disso, vocês já têm um histórico. E vai o quê? Vou buscar artigo, vou buscar vídeo, vou buscar foto, vou buscar YouTube, aulas, em cima disso, e monto a minha aulinha. Mole, mole, mole. Cada grupo deverá usar os recursos que estiverem em mãos. São os recursos que eu acabei de falar para vocês. Artigos, fotos, vídeo, link. E anexa lá e vai colocando. Lembrando que tudo que vocês colocaram ali no PowerPoint, vocês vão ter que explicar para todos nós aqui na aula. Está certo? Bom, o trabalho, gente, vai seguir uma dinâmica. Essa dinâmica eu vou mostrar a partir da próxima imagem para vocês. A gente vai seguir todo aquele cronograma. Todos os grupos vão ter que seguir aquele cronograma ali para ficar mais fácil de eu entender, mais fácil de vocês passarem a aula e amanhã ou depois mais fácil de vocês conduzirem também o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Bom, está aí. Qual é a dinâmica dessa aula nossa? A gente vai fazer um plano de aula. Vão ter todos esses itens aí, o plano de aula. Primeiro, dados de identificação. O nome da escola. A escola, vocês podem botar a Censo PEG mesmo. A localização, só bota a cidade. E aqui, objetivo geral. Aí eu botei o exemplo. Porque não adianta. Às vezes a gente bota objetivo geral. Aí fica todo mundo. O que é objetivo geral? Como é que é objetivo geral? O que eu coloco no objetivo geral? Então, eu já dei um exemplo aí. Eu estou usando aqui o futsal. Estou usando aqui o exemplo como futsal. É claro que quem cair com o futsal não vai usar esse fundamento que eu estou dando como exemplo aqui. Está certo? Deixa eu admitir a Lara aqui. Isso. Show. Então, dados de identificação. Objetivo geral. O que é objetivo geral? Objetivo geral é sempre o quê? Proporcionar ao Nuno noções sobre condução da bola e o consequente desenvolvimento de sua habilidade nesse fundamento esportivo. Então, no objetivo geral, eu já estou entregando qual é o meu objetivo dessa aula. O meu objetivo dessa aula vai ser o quê? Condução da bola. É o objetivo geral. Se eu fosse, estivesse no handball, qual é o meu objetivo? O objetivo seria o quê? Condução de bola no handball é o drible. A única maneira da gente se movimentar na quadra com a bola no handball é o quê? Driblando. Então, proporcionar ao Nuno noções de drible. Então, cada um vai adequar esse objetivo geral ao seu dispor. Tem um microfone aberto aí, tá, galera? Tá, então, no meu, na minha aula, né, que eu estou planejando, o meu objetivo geral é o quê? Proporcionar ao aluno noções sobre a condição da bola e, consequentemente, desenvolvimento de sua habilidade nesse fundamento esportivo. É o todo, né, aí o que que entra? Aí, depois do objetivo geral, o quê que a gente faz? A gente entra com os objetivos específicos. Então, você começou lá, montar o seu trabalho, né? Vem fazendo. Coloca o objetivo geral, vem para os objetivos específicos. Quais seriam os objetivos específicos da minha aula de condição, né, dentro do futsal? Identificar várias formas de condição de bola, né, seja qual for, em linha reta, em zigue-zague, para trás, né, lateralmente, tá. Utilizar ferramental teórico e prático necessário para o desenvolvimento dessa habilidade, né? Então, o que que eu vou utilizar? Vou utilizar só a explicação, vou utilizar um quadro, vou explicar um vídeo, eu vou mostrar para o meu aluno na prática como que faz. Então, está dentro dos objetivos específicos a forma que, e as ferramentas que eu vou utilizar. Ó, outro ponto. Aperfeiçoar o rendimento em quadra em razão do aprendizado da condição de bola. Então, se eu vou trabalhar a condição de bola dentro do futsal, esse rendimento tem que ser aonde? Tem que ser dentro do meu habitar, né, o no habitar que eu vou trabalhar, que eu vou jogar, que é aonde? É a quadra. Outro ponto do objetivo específico. Adquirir, lógico, o maior controle na condição de bola. São objetivos específicos, tirando do geral, né, se eu vou conduzir no geral, aprender a conduzir bola, eu tenho que ter o quê? O maior controle na condição dessa bola. Então, a gente parte do objetivo geral, que é o todo, e depois vai especificando e pormenorizando esse objetivo, né, que vai ser o quê? O desenrolar da própria aula, né, identificar, utilizar, aperfeiçoar, adquirir. Isso a gente pode fazer em tudo quanto é contexto, tá, galera? Virando, metodologia. Isso aí é que é um pouquinho mais complexo, porque vocês vão pesquisar, que eu não sei se vocês trabalharam... Lembra quando eu estou trabalhando com vocês metodologia de esporte individual, que eu procuro falar para vocês da metodologia de trabalho, que é mais fácil de vocês alcançarem, o rendimento do aluno, ou fazer com que eles adquirem, de repente, uma condição melhor para desenvolver? Sempre eu falo em metodologia, método parcial, método global, né? Tem uma série de métodos. Dentro da metodologia também dos esportes coletivos, tem alguns métodos também. Então, vocês vão me dizer que método vocês... De onde vocês estão tirando esse método que vai trabalhar com o aluno? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, metodologia de ensino. O método empregado no desenvolvimento da aula será o método o quê? Transfer. O que o transfer faz? Proporciona trabalho em mais de uma modalidade esportiva na mesma atividade. Segundo, entendimento de Terrol e Merino, a respeito do tema. Trata-se de um excelente método no sentido de estimular alunos a percepção do espaço, a inteligência para outros elementos presentes num contexto durante o jogo. Então, eu pego o método e esse método eu aplico a minha aula, tá? Então, a pesquisazinha, que se vocês não têm isso como material, vocês vão pesquisar para colocar e me dizer qual método que vocês estão usando, seja lá qual for, tá certo? Mas ele vai ter que estar presente no nosso trabalho. Próximo. Ó, condução da aula, né? A condução da aula é aquele beabazinho do plano de aula, aquele beabazinho da tia Teteca, né? De como eu vou conduzir minha aula, ó. Bom, condução de aula. O conteúdo trabalhado no período de aula será o quê? O que é que eu vou trabalhar na minha condução de aula? Eu não escolhi o futsal? Eu não escolhi a condução de bola? Condução de bola pelo aluno. A aula será dividida, né? Isso vocês já estão, que nem eu, carecas de saber, né? Em três partes distintas, por quê? Se a gente vai trabalhar com o corpo, se a gente vai trabalhar para atividade física, a gente tem que passar sempre por onde, né? O que é que preconizo? Parte inicial, que é o quê? O aquecimento. A gente tem que oxigenar, tem que colocar a célula no steady stage, até em questão emocional para poder trabalhar com ele. Então, ó, na parte inicial, no aquecimento, eu quero que vocês me coloquem tudo que vai trabalhar naquele aquecimento, tá? Inclusive, se tiver foto, coloca foto, né? De como é o aquecimento, de como é o alongamento, seja lá qual for que vocês forem usar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, conversa inicial com os alunos, buscando integrá-los ao momento da prática esportiva, né? Eu sempre gosto disso, porque, como eu falei para vocês em outras ocasiões, quando o aluno está consciente do que ele está fazendo, ele rende muito mais, seja lá o que for que você esteja trabalhando com ele, né? Dê sempre ciência do que ele está fazendo, para você poder também dar um grau de responsabilidade naquilo que ele está fazendo, né? Porque ele não vai estar fazendo por fazer, vai estar fazendo, né? Sabendo o que está fazendo. Então, a gente sabe, já tem pesquisas em cima disso, que quando o aluno faz, né, com consciência, o rendimento chega até a ser quase que 30% superior àquele que faz sem estar ligado na situação, tá? Bom, identificar eventuais situações em comum ao convívio e grupo. Exercício de alongamento, exercício de mobilidade, aquecimento articular, exercício de elevação do batimento cardíaco, exercício de deslocamento sem a condução de bola, exercício de deslocamento com a condução de bola. Lembrando, eu estou colocando isso tudo aqui, só que eu não estou dizendo quais os exercícios. Eu quero que vocês me digam os exercícios que vocês vão usar. Ah, exercício de deslocamento sem a condução de bola. Dois pontos. Me descreve lá qual exercício que vocês usaram de deslocamento sem a condução de bola. Ah, botei eles correndo para frente e para trás na quadra. Tá? Exercício de deslocamento com a condução de bola. Ah, qual... Quero que vocês me digam. Se possível, até foto, tá? Eu quero uma coisa com riqueza de detalhes. É uma aula tão simples de se fazer e tão fácil de controlar e com cinco pessoas fazendo, tem que sair uma coisa legal. E a gente tem que estar habituado a planejar as nossas aulas. No início, a gente planeja sim, tá, gente? A grande realidade é. Mas depois vocês mesmos, na cabeça, vão fazendo. Às vezes, no deslocamento de casa até a escola, vai montando a sua aula. Isso é com o tempo. Mas a parte teórica é toda essa aí, né? Ah lá, exercício de deslocamento em duplas com a condução da bola, atividade pré-desportiva. Aí ele usou o quê? Ele usou um jogo, né? Jogo de caçador. Então, se eu vou utilizar um jogo para aquecer, vocês vão me explicar que jogo é esse. Porque, às vezes, quem está ouvindo, né? Não vai saber que tipo de jogo é aquele. E se é legal ou não para utilizar em determinados ambientes na escola. Tá certo? Então, essa aí é a parte inicial e a parte do aquecimento. Bom. A parte principal é o quê? É o desenvolvimento da aula. É onde eu vou trabalhar mesmo o objetivo. O que eu quero tirar, né? Do meu aluno. Então, o que a gente faz? O fundamento é a condição de bola. Não vou fugir dele. Aí que ele tem que estar presente mesmo. Aí eu vou o quê? Passar todos os exercícios que eu quero com o meu aluno. No caso aqui, eu estou trabalhando com sete exercícios. Olha o primeiro aí. O aluno deve conduzir a bola e, ao vir ao pito, parar imediatamente. Variação. O aluno deverá executar os movimentos com ambos os pés. Quer dizer, eu estou dizendo qual exercício que eu quero e como eu quero que ele faça. Segundo exercício. O aluno deve conduzir a bola e, ao vir ao pito, parar imediatamente. Ao vir ao pito novamente, continuar conduzindo a bola. Ao vir ao pito pela terceira vez, passar a bola um colega. Aí tem a variação. Tá dando pra entender, gente? Esse é o desenvolvimento. O desenvolvimento, a gente sabe que é a parte mais importante, onde vai ser trabalhado o meu objetivo. Então, eu vou ter que ter um tempo maior para se trabalhar o desenvolvimento. Lembrando, esse roteiro, ele é para a parte de iniciação, para a parte de especialização. E iniciação, eu vou puxar sempre que for possível para o lado lúdico, para o lado de ter menos cobrança, para o lado menos complexo, tá? E a parte de especialização, eu já abandono um pouquinho o lúdico. É aquela aula mais repetitiva, onde eu cobro um gesto esportivo do meu aluno de forma mais refinada, tá? Não esqueçam disso. Tranquilos? Bom, tem o terceiro, tem o quarto. Aí são as variações dos exercícios, ó. Tem um circuito, circuito, tá vendo? Eu botei lá, tá lá no material, vocês dão uma olhada, né? Mas isso é só um exemplo, né? Eu não quero nada copiado daqui. O que estiver copiado daqui, eu não vou considerar, né? Mesmo porque vocês têm uma riqueza de exercício, de conhecimento grande para ficar apegado a isso aí. Bom, aí a gente vem para a parte final da aula, né? Que para todo lugar a gente faz um desaquecimento, e dá mais se for no ambiente escolar. Nunca você entrega teu aluno pingando ou igual o diabinho da Tarmânia lá, todo agitado, para o outro professor, né? Então, o que a gente faz? Tenta uma volta calma. E essa volta calma, além de vocês caracterizarem, parte final, volta calma, eu quero saber quais os exercícios vocês utilizaram. Sempre com o quê? Com foto, explicação, né? Bom, aí até botei aqui, ó. Conversa com um grupo de alunos buscando reforçar elementos da prática, né? Porque às vezes você está trabalhando num nívelzinho maior, além de você fazer a volta calma, um alongamentozinho, né? Para poder relaxar a musculatura ou alguma brincadeira para a criança ficar mais parada, né? O que acontece? A gente é sempre bom dar uma passada e conversar com o aluno do que aconteceu durante a aula. Para ver se na próxima a gente tem uma progressão maior e até para ele dar um feedback de como foi a aula para vocês. Está claro isso aí, gente? Essa questão aí? Dessas três partes? Eu acho que vocês faziam um plano de aula, né? Esse até é bem simples, né? Vamos lá. Metodologia, pá, desenvolvimento, volta calma. eu pulei uma coisinha aqui, gente. Bom, pulei uma página aqui. Deixa eu voltar. Dados de identificação, objetivo geral, objetivo específico. Conteúdo. É o futsal, é o desporto que vocês estão trabalhando, tá? E outra coisa importante, por isso que eu estava procurando aqui no achar. A faixa etária que vocês vão trabalhar, né? Todo trabalho, ainda mais de iniciação, ele tem que estar caracterizado pela faixa etária, né? Porque como é que eu vou montar a minha aula se eu não sei para que faixa etária eu vou dar? Ou vou chegar com um nível muito baixo ou vou chegar com um nível muito alto? Então, eu tenho que estar acertado com isso aí. Então, ó, na realidade, começa aqui, ó. Dados, objetivo geral, objetivo específico, conteúdo, né? Que é o desporto que vocês estão trabalhando. E a faixa etária, tá? Não esqueçam da faixa etária. Os recursos, né? Os recursos que entram no plano é o quê? É tudo aquilo que você utiliza na quadra, na sua aula. Quadra, bola, né? Apito, cone, colete, banco sueco, o que vocês forem, né? Quiserem usar na aula de vocês, né? Colchonete, corda, o que entrar na aula, na descrição lá dos exercícios, tem que estar aqui, tá certo? Depois do recurso, aí vem a metodologia, como eu falei com vocês, que é a parte que vocês têm que pesquisar, condução da aula, parte inicial, desenvolvimento, parte final, que é a volta a calma. Valor e data de apresentação, o valor é 2, ou 20, né? Como seja. E a data é dia 27, que é a próxima aula nossa. Tranquilo? Eu acho que com uns 20 minutos, no máximo 25, vocês conseguem me apresentar a cada grupo essa aula aí. Tá certo? Só um minutinho aqui. Miguel? Ô, Miguel, traz para mim o... esse caderno vermelho meu da faculdade aí, que está com as folhas nela. Tá na mesa do meu computador em cima. Certo, galera? Deixa eu voltar aqui. Bom, alguém quer colocar alguma coisa aí? Valeu, amigo. Tem alguma dúvida? Vamos, gente. Tranquilo. Tranquilo? Deixa eu pegar a chamada de vocês aqui, mas não é para a chamada, não. Vamos começar a nos organizar aqui, como a gente faz sempre. Vocês já fizeram plano de aula, não? Já fizeram? Pode ficar tranquilo, Júlio. Não tem problema não se cair, tá? Botar aqui. Vamos pensando aí, tá? Já vamos pensando aí, gente, nos grupos aí, que é isso que eu vou pedir vocês aqui agora. Tá certo? Tá certo? Beleza? Beleza? Vamos lá, gente. Eu preciso de quatro alunos, de quatro alunos, para serem os responsáveis pelo grupo aí. Tá, gente? Vamos lá? A gente tem dezenove alunos hoje aí na aula, né? Eu não fiz a chamada ainda, mas no final a gente vai ver quem está faltando. Eu preciso de quatro responsáveis aí para a gente poder fazer o sorteio aqui. Certo? Dos grupos aqui. Estão aguardando, hein, galera? Pode colocar eu aí, Pablo. Pablo? Alexia? Alexia. Faltando dois, gente. Gabriel. Gabriel. Faltando um. Pode ser o meu, Thales. Thales? Isso. Certo. Por isso que hoje estava chovendo, está desaparecendo a aula. Apareceu, apareceu. É assim. Graças a Deus. O moleque é bom. Estava até preocupado com ele, ia procurar ele, né? Porque eu fiquei perguntando a vocês toda aula por ele. Eu ia até bater um papo com o Fabrício, ver se estava acontecendo alguma coisa. Ainda bem que eu não cheguei nem a comentar com ele nada, não. Mas está bom. Mas está tranquilo, Thales. Gente, olha só. Vocês quatro, vocês vão ficar responsáveis aí de entrar em acordo e formar o grupo de vocês. Lembrando, o grupo não pode ter menos de cinco. Máximo de seis e mínimo de cinco. tá? Então, eu vou fazer o sorteio aqui dos temas para vocês. A gente tem quatro temas, né? O primeiro tema é... Vou ver se eu lembro aqui. Eu tenho papel, é online, mas tem papel pra caramba. Primeiro tema, eu acho que foi... Voleibol. Voleibol. Voleibol e iniciação. Voleibol. Eu vou numerar os papéis aqui. Primeiro foi iniciação. um, dois, três e quatro. Certo? É... Me responde aí, galera. Vocês já fizeram um plano de aula, não já? Sim. Sim, não já? Muitas vezes, não foi? Já, vai. Ah, então tá bom. Só que esse trabalhinho vai ficar diferente porque não vai sair uma folhinha só. Vão ser várias páginas de PowerPoint por conta daquilo que eu falei pra vocês. Quero que pormenorize, quero que me bote foto, que vocês puderem colocar ali pra enriquecer o trabalho de vocês. É isso que eu vou levar em consideração. Tá certo? Então, vamos lá. Pablo, abre seu microfone aí. Eu... Não sei se tá dando pra ver aí, né? Os papéis aqui. Vou... Cadê Pablo? Tirei Pablo daqui, gente? Tô aqui, tô aqui. Pode falar ainda. Não, você tá aqui, mas eu tirei você daqui do meu caderno. Tirei você aqui. Peraí. Não, achei. Tá. Pablo, eu vou... tirar um número aqui e esse número vai ser o do seu trabalho. Tá certo? Um, a gente sabe que é voleibol e iniciação. Dois, é futsal e iniciação. É isso? Três, basquete e especialização. E quatro, handball e especialização. Não é isso? Então, Pablo, você já anota aí o que você cair aí e aí você já começa a nosar e formar o seu grupo aí. Tá? Isso também serve pros outros. Tá certo? Quatro. Tá? Número quatro. Não vai dar pra ver aí, né? Mas é horrível. É o número quatro. Tá? Então, você ficou com especialização de handball. Não é isso? Depois eu até volto aqui pra gente olhar de novo. Deixa eu confirmar aqui. Tá lá. Quatro. Grupo quatro é o grupo de Pablo ficou com handball especialização. Eu vou anotar aqui. Show? Beleza. Alexia? Abre o... Tá me ouvindo, Alex? Oi, tô. Vou tirar o papelzinho pra você aqui, tá? Certo? Tá, tá bom. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Um. Número um. Ficou com... Voleibol. Voleibol e iniciação. Tá? Já começa a montar o seu grupinho aí. Tá? Show. Voleibol. Rapaz, se o telefone da gente não explodir dessa vez. Gabriel. Vou tirar mais um, né? Aí o Tales vai saber o que que sobrou pra ele aí. Tales é o último da minha lista aqui. Gabriel. Tá na escuta, comando? Oi. Pode falar, mano. Isso. Vou tirar o papel aqui, tá, meu? Tá bom. Que nome é esse aqui? O que eu fiz? Ah, tá. É... Grupo 3, tá? É ridículo o meu nome, mas é 3. Tá vendo? Você ficou com basquetebol especialização. Tá notado. E o último, Tales, né? Sobrou pra você o grupo 2, que é o futsal. Iniciação. lembrando que o senhor não vai poder trabalhar com condução de bola, porque eu usei como exemplo a condução de bola no no futsal. Ok, tudo bem. Tá? Tá ok, meu amigo? Então, vocês aí, pra gente não ficar aí batendo cabeça, vocês, né, hoje aí no zap ou amanhã, já definam os grupos de vocês, já definam quando vai ser a primeira videoconferência. Vocês sabem que atualizando o WhatsApp de vocês, vocês podem colocar até oito pessoas pra fazer conferência. Sabe ou não sabia? Maurício, já colocaram três grupos no chat aí, já. Já? Já. Deixa eu entrar no chat aqui. É, depois o que vai acontecer? Gente, quando vocês me apresentarem a aula, tá aí aqui, quando vocês me apresentarem a aula, o que que vai acontecer? Vocês mesmo, ali, na apresentação do trabalho, vocês colocam o nome do grupo de vocês. Eu só não quero que ninguém fique fora, você tá entendendo? Pra não ter aquela coisa, todo mundo é colega e aquela coisa, gente. Falei desde o início, não fica segurando peteca pra ninguém, não, tá? Dá o trabalho pro cara fazer, é claro que a gente dá. e dá um prazo pra aquele trabalho chegar de volta pra vocês. Se ele não chegar de volta pra vocês, vocês vão lá, tiram o nome do cara e fazem a parte dele. Na hora de apresentar, eu acho que não é nada demais, a não ser que o cara esteja com um problema muito sério. Mas desde que mundo é mundo, que faculdade, que graduação é graduação, pós, mestrado, sempre tem umzinho encostado, entendeu? É difícil. Então, se não houver compreensão, tu deixa ele de lado. Agora, se vocês compreenderem a parte dele, tudo bem. Mas é aquilo que eu falei com você. Tá aqui o Pablo, o Alex, o Gabriel e o Tales. Delega a função, senão o trabalho vai sair uma porcaria ou quem tiver no comando vai ter que fazer tudo. Sabe? Porque é assim, é fácil, não é um trabalho difícil. Só que, pô, você dando cada um pra fazer alguma coisa, fica muito mais fácil. Cada um pega uma parte, na hora de fazer o PowerPoint, já tá tudo na mão, a pessoa só digita e vai jogando ali. Tá? Então, tentem fazer isso da melhor forma possível. Agora, vou bater de novo na tecla aqui dos desportos. Se quiser trabalhar com um fundamento só, pode trabalhar. Agora, se quiser trabalhar a sua aula com mais fundamentos, você pode trabalhar também. Você não precisa ficar preso só a um fundamento, não. Você vai ficar preso ao seu desporto, mas o fundamento é com vocês mesmo. Tá certo? Eu acho que não ficou dúvida, não. Agora, o que der de problema, vocês tiverem alguma dúvida, a maior parte de vocês tem meu telefone, manda um zap, ou no próprio grupo da faculdade, daquele grupo nosso lá, vocês colocam. De vez em quando, eu vou lá e dou uma olhada. Se tiver alguma coisa ali, alguma dúvida, eu respondo depois pra vocês. Tá entendendo? Ficou alguma coisa pendurada? Um, dois, três, né? Tá faltando. Eu não dou aqui que essa imagem, não tô conseguindo. A minha tecla aqui, ela não tá funcionando pra tirar esse troço daqui. Então, formam, não precisa passar pra mim, só no dia de apresentar o trabalho que vocês passam pra mim. Faltou gente hoje. Eu vou fazer uma chamada aqui, mas eu sei que já faltou gente. um dezenove aqui, né? Hoje é dia vinte. Ó, Alex, você tá aí? Arthur, tá por aí? Tô aqui, tô aqui. Tá aí? Breno Narciso? Não. Bruno, tá aí? Tá aqui também, só que tá sem microfone. pra perguntar, Gavi. Caetano? Tá? Cássio? Tô aqui. Tá. Daniel? Daniel que eu não vi hoje. Daniel não tá hoje não, né gente? Então, esse pessoal que faltou, vocês vão ter que entrar em contato com eles aí. Daniel não tá. Gabriel tá. Breno tá. Ingrid tá. Jaime tá. Júlia tá. Eu. Tá. Kellen tá. Lara tá. Léo tá. É que eu vou lembrando quem tá. Luara tá também, eu vi ele entrar, não tá, Luara? Tô aqui. Isso, Luciano tá. Tadio. Pablo tá. Esse menino aqui, vou chamá-lo. Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo Vitor. Pedro tá. Não apareceu mais. Tô aqui. Apareceu. Para. Agora de Marquinhos, coitado. O Liana. Tales, tá aí. Ian tá aí, não tá? Ian tá. Eu falei que eu recebi o trabalho dele. Beleza. Quem tá na falta? Esse aqui, esse menino sumiu com Covid. Quem faltou? Foi Breno e Daniel. Certo? Só Breno e Daniel que faltaram. aí vocês entram em contato, né? Querem colocar alguma coisa, gente? Tem alguma dúvida de como fazer? Aquilo que eu falei com vocês. Se vocês quiserem fazer até videoconferência pelo WhatsApp, vocês conseguem, né? Atualizando o WhatsApp, antigamente só era o cara, era o... Quem tava fazendo com mais três, no máximo quatro. Mas atualizando agora, dá pra fazer videoconferência com até oito pessoas, tá? Pelo Zap, pelo próprio Zap. Agora, não deixa pra ficar tudo numa videoconferência só, não, porque, né? Dá uma problemada danada. E outra coisa, o grupo vai trocando informação pra fazer um trabalhinho legal, né, gente? Ainda mais que vai ficar gravada a aula, então, vocês apresentando, fica uma coisa legal, um material como referência, né? Então, tem que ter responsabilidade pra isso. Tá certo? Eu acho que eu não tinha mais nada pra falar. Ei, Maurício. Pode falar. Na hora de compartilhar a tela do PowerPoint, como é que faz isso? Segundo o Breno, aí vocês conseguem fazer, não consegue, Breno? Eu sei. Lembra que você falou que até vocês compartilhavam uma vez aí? Mari, eu acho que... Não, não. Tinha o... A gente mandava pra você os slides e você ia passando aí. Pode ser também. Ótimo, ótimo. Tá vendo? É bom trabalhar... É bom trabalhar com gente inteligente que... Né? Dá pra ser. Mas olha só, quando vocês clicam na tela aí, não aparece uma barrinha pra vocês, não? Sim, do lado do botão de muda ali tem, compartilhar. Aí tem uma telinha, um quadradinho, que... que... que se vocês botarem o dedinho em cima, vai parar assim, compartilhar, parar de compartilhar. Quer dizer, eu vou parar até de compartilhar aqui, ó. Parei de compartilhar. Tá vendo? Eu tava... Minha imagem tava pequena porque eu tava ainda compartilhando. Quando eu paro de compartilhar, tá vendo? Vocês têm essa barrinha? É logo... Ela aparece no meio da tela, no meio do nome de vocês aqui. Pra vocês aparece a minha... Vê se você conseguiu alguma coisa. Ó, tá vendo? É você, Breno? Tá compartilhando? Eu acho que sou eu que tô compartilhando. Tá minha área de trabalho aí, parecendo. Só que é o seguinte. Quando vocês... Deixa eu só dar uma dica pra vocês. Você tá no compartilhamento, tá? Quando você... Pra compartilhar, o que você vai ter que fazer? Quem for compartilhar, vai ser um só. Um só de vocês. Né? O que que acontece? Você coloca o pendrive, certo? Coloca o pendrive, deixa o programa, o programa já aberto antes de vocês entrarem na sala. Vocês estão entendendo? Vê se vocês entenderam o que eu falei. Colocou o pendrive, abre o PowerPoint e deixa ele ali na barrinha de baixo. Depois vocês entram na sala. Que quando vocês entrarem na sala, aparecer a barra, vocês vão em compartilhar, né? Vão em compartilhar, aí o PowerPoint vai aparecer dentro de um quadro lá, de compartilhar, e você clica nele. Certo? Ó, eu cliquei no meu compartilhar aqui, ó. Ó, aí aparece o quê? O que eu quero compartilhar ali. As janelas vão aparecer ali. Por isso que você já tem que deixar a janela aberta antes de entrar no Teams, entendeu? Deixa já a janela aberta, quem for compartilhar, e entra no Teams. Depois clica em compartilhar, ó, aí vai aparecer um monte de janela aqui. Aí eu vou ali, ó, tá vendo? Certo? Ó, vou voltar aqui, porque aí eu vou no quadrinho menor e clico e paro de compartilhar, parar de compartilhar. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Ou a gente pode fazer como a Alexia falou. Vocês já mandam por e-mail para mim, tá? A aula pronta em PowerPoint, e eu coloco aqui, e conforme for, vocês vão explicando e pedindo, ó, passa, volta, passa. preferem que seja assim? Pode tentar fazer os dois jeitos, ó, que não dá certo um, faz o outro. Exatamente. Vamos fazer isso então, galera? Aí os responsáveis pelo grupo. Vocês vão me mandar a aula até quarta-feira por e-mail, o e-mail institucional, aquele que vocês estão usando para mandar o trabalho para mim, que eu já botei lá no grupo, tá? Aí eu já deixo aqui aberto. Se vocês não conseguirem compartilhar aí, eu compartilho daqui. Tá certo? Tranquilo assim? Para não ter nenhum tipo de problema. Ok? Ok, tudo certo. Certo? Qualquer dúvida, vocês vão fazendo contato comigo no, né, durante a semana, tá? Agora, tentam fazer a coisa legal, porque vai ficar gravada, direção, faculdade, coordenação, entra para dar olhada. e eu sei que vocês fazem direitinho. Tá certo assim? Hoje, amanhã, eu vou botar outro trabalho ali, relativo à aula passada, né, para quem faltou. A aula passada, quem faltou foi Alexia, Breno, Paulo Vítor e Tales. Já tem um caso de trabalho lá, tá, Tales? Entra lá, que já tem um, tem bastante lá relacionado às outras aulas, tá bom? Eu acho que é só isso, já comecei a entrar na plataforma de vocês, que estava lá toda cheia de, a gente não sabia onde entrar, mas já mandaram o tutorial. Em breve, eu já comecei a jogar as presenças lá, porque mudou muita coisa, né, plataforma mudou, mas já comecei a jogar, tá? Bruno está perguntando, handball ficou para quem? É isso mesmo, Bruno? Você está perguntando? Vou pegar aqui. Handball ficou para Pablo, especialização, tá? Certo? Tranquilo, galera? Mais alguma coisa? Posso fechar? Vou parar a gravação aqui, né? Sem dúvidas? Então, tá bom, galera. Eu vou só parar Eu vou só parar a gravação aqui.